Música Olha o plantão central, noite deste domingo, a equipe da polícia militar fazendo o policiamento ostensivo aqui na cidade de Bacabal No intuito de trazer a paz e a tranquilidade à população bacabalense Apresentando aqui de novo ele, rapaz Basicamente uma semana, três vezes sendo conduzido Primeira vez que a gente entrevistou ele estava ameaçando um rapaz com uma arma branca ali na área próximo do terminal rodoviário Segunda vez a população queria dar um sal de taca nele porque ele teria furtado uma moto E agora é suspeito de uma tentativa de homicídio Oi de gato, rapaz, tu está gostando de vir para a delegacia quase todo dia, né meu bichinho? Tenho Qual a situação aí agora de... estão te acusando aí de uma tentativa de homicídio aí? Pois é, né? Me acusando, né? O que aconteceu pela manhã? Tu estava onde era? Pela manhã, no sábado, na casa da minha namorada Dormi lá? Dormi lá E por que estão te acusando dessa situação aí? Sou, a única coisa que eu falo, se quiser fazer o corpo dele, se for aí eu posso fazer Se ele vier e te reconhecer aí? Pode mandar ele vir, né não? Melhor é a vítima vir e ver se foi eu mesmo Ô de gato, tu não está vendo que tu está aprontando demais não, rapaz? Aprontando? Outro dia tu foi pego em cima das casas lá, correndo no peito do peito, foi? Eu? Assim mesmo Mas tu está demais Não estou nada, senhor Não quer se aquietar não, meu bichinho? Como é que fica a tua situação agora aí, ô dia? Hã? Como é que fica a tua situação agora aí? Situação de quê, senhor? Vítima, vem aí e te reconhecer Foi um senhor lá de idade, né? Senhor Foi uma parada da moto aí que tu tinha furtado aí? Tu foi solto, estava de boa? O senhor não tem mais nada a falar mais não, tem senhor? É desculpando aí, não tem mais nada a falar mais não Pretendo voltar de novo para a delegacia assim que for solto de novo, Edgar? Está aprontando demais, né, velho? Tem a galera aí que diz que já está revoltado contigo aí, rapaz Você está aprontando demais Olha, está aí, eu vou diga Eu estou muito desresado de ir morte aqui no Bacabal Tem a galera aí que está Aquela atriz dela ali, aquela atriz dela ali São tudinho fuleiro Tudinho E inimigo lá na atriz dela, você? Tudinho são fuleiro Pelo menos aquele tal de De sussula Sussula, é? O inimigo? E sussula, ela é muito safada Quer dar um recado para ele aí? É, eu estou preso aqui, uma hora eu saio, né, senhor? Foi o que ele fez contigo lá? Te jurou de morte, foi? Você vai te pegar? Tá, e o Odigato conversou aqui com a nossa equipe de reportagem Sendo apresentado mais uma vez aqui no plantão central Ele diz que está revoltado aí com o sussula Lá do bairro de tris dela Parece que eles têm uma desaveça aí Ele diz que está aqui no momento sendo apresentado Mas na hora que ele sair aí Diz que vai pegar o sussula, né? Eu não vou pegar nenhum, não posso prometer nada, hein? O que está dizendo aí que está com raiva dele? Tá aí, ele diz uma coisa e depois diz outra O certo é que ele está agora aqui À disposição da autoridade policial Ontem, pela manhã, ele tentou fazer, cometer um assalto É um senhor, por nome azel Na qual ele reagiu E foi perfurada a faca nas costas E levou uma pedrada Não conseguindo cometer o assalto E se evadindo do local Já no dia de hoje, na noite de hoje A equipe do esquadrão Águia Composta pelo soldado Rafael Soldado de Majuni Soldado do sobrinho Efetuaram a prisão do mesmo E estão apresentando aqui na delegacia Menos de uma semana, praticamente Três vezes já ele sendo preso Dando muito trabalho para a polícia E a polícia, claro, fazendo o seu trabalho Mas mesmo assim, esse indivíduo Que, por vezes e outras Comete vários tipos de crimes aqui na cidade Ele está seguindo o mesmo caminho Do outro elemento Chamado Negri Maria Sabina Ele comete vários assaltos Se evade Ele é preso pelas guarnições da Polícia Militar E é posto de liberdade Graças às leis do país E ele usa de violência Para cometer os crimes dele Como aconteceu com o senhor lá Que já é até idoso Mas a gente vai continuar na rua Fazendo o nosso trabalho Para tentar coibir esse tipo de atitude dele